Imóvel do Vinho e Folha, no bairro Nova Esperança, aqui em Parnamirim, região metropolitana de Natal. Uma localização sensacional, pertinho da UPA, próximo de supermercado, farmácia, padaria, salão de beleza. Gente, aqui tem tudo o que você quer e precisa. Então não perca tempo, é um imóvel lindíssimo, com padrão de acabamento top, classe A. Pois é, e tem direito a subsídio do governo federal, porque está enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida. Não perca tempo, são dois quartos, sendo uma suíte, uma semi-suíte, área gourmet na parte frontal, garagem excelente, acabamentos especiais. Não perca tempo, eu vou te apresentar tudo de uma forma muito especial. Não saia daí, assista esse vídeo até o final. Agora, chegou o momento de você conhecer o seu futuro bairro. Nova Esperança te aguarda. Confere que eu volto rapidinho. Rola a música do Milson aí! Com o Milson Ramos, você é bem atendido, seu corretor de imóveis preferido, seu corretor de imóveis preferido. A sua satisfação é o nosso compromisso, é o seu corretor de imóveis preferido, é o seu corretor de imóveis preferido. O ponto de referência mais famoso que você vai ter pertinho do seu futuro novo lar é a UPA, 24 horas, gente. Você também vai ter posto de gasolina, farmácia com banco 24 horas, academia, pet shop, farmácia, mais uma aqui pertinho, loja de material de construção, padaria com café da manhã, almoço, jantar, supermercado pertinho também, sanduicheria. Gente, é uma avenida principal, pertinho da sua casa, que tem tudo que você imaginar. Então vale muito a pena você vir morar aqui no bairro Nova Esperança, em Parnamirim. Um lugar bonito, acolhedor e com muitas vantagens pra você. O Nova Esperança também fica muito próximo da BR-101, do IFRN e também do Atacadão. Olha só, gente, Atacadão, autosserviço bem pertinho da sua casa. Venha para o Nova Esperança, venha morar muito bem, saia do aluguel, realize seu grande sonho. Você aqui, sem dúvida alguma, vai ser muito feliz. É casa bonita que você quer? Então toma! Super casa, alto luxo, dentro do Minha Casa Minha Vida, em Parnamirim, bairro Nova Esperança. Vem comigo porque realmente você vai se surpreender, olha só, pela fachada. Você já sabe que é algo diferenciado. Então vem comigo, vamos lá, me dá a mão. Só joia rara, lapidada, com muito carinho, pra você que se liga aqui no nosso canal. Vem, vem, vem! Com batida de portão e tudo. Gente, olha só o espetáculo. Na entrada, você já vê, já percebe que é realmente uma arquitetura super moderna, com direito a subsídio do governo federal. Aqui você já tem, ó, área gourmet já prontinha, toda preparada, aguardando você pra aqueles momentos especialíssimos. Churrasqueira, bancada, chuveirão, a graminha já verdinha, todo o projeto paisagístico já preparado, garagem pra o seu carango, garagem coberta, não perca tempo, 67 metros quadrados de área construída, num terreno medindo 5 de frente por 20 de profundidade. Tá certo? É um projeto novo, né? Que tá começando a ser construído aqui, em Parnamirim, e eu tô trazendo com exclusividade pra você. Olha só o material dessa porta, como é realmente um imóvel Minha Casa Minha Vida, mas com acabamentos e materiais de alto padrão, casas de condomínio fechado. É que utilizam esse tipo de porta, gente. Realmente madeira maciça, de excelente qualidade. Olha só, fechadura eletrônica da marca Intelbras. Meu Deus do céu! Gente, uma sala muito boa, sala de estar e jantar, gesso ripado, olha só, amadeirado, ficou muito bonito. Realmente, pessoalmente, você vai gostar demais, né? Pelas imagens, eu acredito que você já esteja admirado ou admirada, imagina pessoalmente. Gente, você que ainda não deixou seu like, cola esse dedo no like, porque ajuda demais o Nilson. Sempre que você deixa o seu joinha, o YouTube reconhece esse conteúdo como relevante e vai recomendar pra outras pessoas. Então, cola esse dedo no like aí. Aqui, gente, ó, já tô imaginando. Uma mesa com quatro cadeiras, né? Mesa pra você fazer um espaço de jantar, tá certo? Você vai se comunicar com dois ambientes, com a cozinha e com a sala, tá certo? Mais um take aqui, ó, da sua sala. Você pode colocar seu estofado aqui, né? Estofado com dois, três lugares. Seu painel, sua TV com 50, 60, 70 polegadas. Aqui o acesso pra área de serviço, pro espaço lateral. Eu vou mostrar daqui a pouco pra você. Olha só a porta como é imponente, não é verdade? E a cozinha, olha só. Granito verde ubatuba, duas luminárias especiais. Já vai com interfone, já vai aqui com cooktop de presente pra você, tá certo? Revestimento diferenciado aqui, ó, nessa parede. Belezinha? Aqui você pode colocar sua geladeira, ó. Aqui, sua geladeira nesse espaço. Olha só, as tomadas todas pretas pra combinar exatamente com esse revestimento, né? Uma boa sacada da construtora. Aqui, essa parede você pode utilizar pra fazer móvel projetado, né? Fica a seu critério. Fazer um espaço aqui pra o seu micro-ondas, tá certo? Então, tem muitas ideias boas aqui nesse móvel pra você fazer, tá bom? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo tem um botão com a palavra inscrever-se. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. Não esqueça de apertar o sininho da notificação. Gente, banheiro social, já vai com box, já vai com chuveiro elétrico. Olha só o material. Mármore travertino com cuba de sobrepor. Nicho também no mármore travertino. Revestimento do chão ao teto, né? Com cerâmica de primeiríssima qualidade. Na parte do banho nós temos porcelanato, né? Na parede, ok? São dois quartos, sendo uma suíte e uma semi-suíte. Olha só. Aqui é a semi-suíte, gente. Uma semi-suíte muito boa. Você pode estar colocando seu guarda-roupa aqui, ó. Nessa parede. Cama. Cabeça pra cá. Os pés têm essa posição. E aqui, um espaço pra colocar a TV. Semi-suíte por quê, Milson? Aqui é a portinha, ó. Que dá acesso ao banheiro, ó. Vamos abrir? Epa! Tá batendo aqui na outra porta. Mas vai dar certo. É, não deu certo, né? Mas você vê que tem acesso aqui pro banheiro, né? Então, a nossa missão foi cumprida, né? Com louvor, com êxito. Vamos lá pra suíte principal. A suíte do casal. Logo no início, na entrada, você tem essa luminária. Como ficou bonita, né? Uma luminária especial. Cimento queimado aqui, ó. Nessa parede. E olha só. Como a suíte é ampla, não é? Uma suíte muito boa. Aqui você tem espaço pra um closet, ó. Você pode projetar um closet em L. Que eu colocar um guarda-roupa já pronto também, né? Aí fica a seu critério. A cama. Pés nessa posição. Cabeça pra cá. Ok? Aqui espaço pra você colocar a sua televisão com 32 polegadas. E aqui, ó. O banheiro da suíte principal. Já com box, chuveiro elétrico. Olha só o material. É coisa fina, minha gente. Não perca tempo. Entra em contato com a gente. Nos siga nas redes sociais. No Instagram, no TikTok, no Facebook. Aqui na descrição do vídeo tem os links pra você ser direcionado pras nossas redes sociais. Todo dia tem dica, tem uma informação importante. Nos siga. Vai lá. Dá essa força. Aqui na porta que dá acesso à lateral da casa. Ó. Tem esse tabicão. Aqui. Tá certo? Nesse exato momento, tá caindo uma chuvinha em Parnamirim. Região metropolitana de Natal. É, meu Rio Grande do Norte. Mas dá pra gente concluir o vídeo. Aqui a área de serviço, ó. Com a prateleira aqui em cima da lavanderia. A lavanderia esculpida na própria pedra em granito verde ubatuba. Espaço pra máquina de lavar. Rapidinho eu vou mostrar aqui, ó. O espaço lateral pra você, ó. Ó. Tomando banho de chuva e tudo. Aqui nós temos um espaço exatamente pra água da chuva. Tá certo? Toda na brita. E você não perde por estar aqui visitando comigo e conhecendo esse imóvel muito bacana em Parnamirim. Não marque bobeira, marque presença. O nosso WhatsApp tá aparecendo através do nosso QR Code. Vai lá, aponte a câmera do seu celular. Você vai ser notificado e você vai acessar. Você vai ser direcionado pra o nosso WhatsApp. Um imóvel com acabamentos de primeiríssima linha. Tô aguardando o seu contato, hein? Vem com a gente. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Vem com a gente.